Senhoras e senhores pais, familiares e amigos, colegas-membros da mesa, formandos. Ouvindo o discurso da Thalita, eu percebi que, mesmo que fosse combinado, não casaria tão bem o que eu tenho para dizer para vocês, quanto o que eu escrevi. O que eu notei no discurso da Thalita foram duas coisas. Primeiro, vocês, nesses meses todos, devem ter lembrado, com muito carinho, dos tempos que passaram no Bananás. E, por outro lado, vocês devem ter experimentado uma sensação de medo com relação ao futuro. O que é normal é só, por exemplo, nós lembrarmos dos sobreviventes, aqueles que têm tanto orgulho de ter entrado na antiga quinta série do Bananás. É um frito em tanto, vocês devem concordar. E não conhecem outro ambiente escolar. Mas mesmo aquelas pessoas que não entraram no Bananás, na antiga quinta série, hoje é sexto ano, não costumam lembrar como é lá fora. E, de repente, essa preocupação de vocês, a experiência mostra que, claro, racionalmente, não posso dizer o que cada um de vocês deve sentir, mas a experiência mostra que ela é infundada. O medo de vocês é infundado porque uma das coisas mais legais na nossa escola é que ela acompanha vocês onde vocês foram na vida. Mesmo aquelas pessoas que têm aquele discurso de alívio, puxa, que bom, nunca mais vou aparecer no Bandeirantes. Que bom, legal. Mesmo essas pessoas, elas cedem a esse apelo da nossa escola. E as pessoas dão muito valor a isso. Por isso eu digo para vocês, não acabou. O Bandeirantes vai com vocês para a vida. Uma das provas mais interessantes disso, quando nós estamos conversando na sala dos professores, e os professores vão aos médicos, dentistas, oftalmologistas, e, de repente, eles vêm todos satisfeitos contando que a primeira coisa que ouvem é, professor, você é aqui. E os ex-alunos, eles praticamente não consultam os professores, eles vão dizer dos amigos que eles têm contato, de como eles aprenderam no Bandeirantes, de como o Bandeirantes é importante. o Bandeirantes é a referência da vida de vocês. No Bandeirantes, vocês fizeram, e está muito claro nas falas de todos vocês, vocês fizeram as amizades que vocês vão levar para a vida inteira. No Bandeirantes, vocês aprenderam os valores mais importantes para a nossa sociedade, ou para os dias que nós vivemos, que são a honestidade, a ética, o respeito, a perseverança, a responsabilidade e a crença que só as conquistas com mérito têm valor. Mas aí, alguns de vocês podem perguntar, e o futuro? Hoje, é simbólico, vocês sabem que não é bem assim, mas hoje, simbolicamente, essa cerimônia marca o início da caminhada de vocês para serem profissionais. Então, vocês, daqui a alguns anos, vão ser médicos, cientistas, leístas, cientistas, professores de biologia. Mas o interessa, ah, claro, sim, tem alguns que vão para a administração, para a direita, o Adriano, que é a economia, e tudo bem. Mas, não interessa a carreira que vocês seguirem, seja lá o que vocês fizeram, não esqueçam de cumprir a promessa que vocês fizeram. vocês fizeram uma promessa, isso é, isso é óbvio, vocês vão exercer essas profissões, ah, vão exercer um sucesso, eu não tenho nem dúvida, mas amizade, honestidade, respeito, responsabilidade, ética, ética, mérito, por favor, cumpram a promessa de levar esses valores para onde vocês forem. se os bandeirantes ensinam vocês isso, vocês têm que tomar como objetivo de vida disseminar por onde vocês forem. Para terminar. quando eu tinha idade de vocês, faz bastante tempo, nós sonhávamos em sair do país, porque, evidentemente, o Brasil não dava as oportunidades que a gente queria, mas vocês podem acompanhar o que está acontecendo lá fora, Europa e Estados Unidos à beira de uma recessão, desemprego grande, e, de repente, o Brasil é um país enorme, um país fabuloso, um país ainda inexplorado, com fronteiras se alargando, precisando, justamente, de médicos, cientistas, dentistas, enfim, de tudo aquilo que vocês têm para oferecer. Diziam que o Brasil era o país do futuro. Não é, não. O Brasil é o país do presente, e vocês são o presente. O Brasil é o de vocês. É só ele pegar. Para ficar no chavão que o João citou, fiquei muito feliz em ter sido escolhido para mim aqui de vocês. Gostaria de dizer isso, é necessário dizer isso. Quero que vocês sejam imensamente felizes. e, pela última vez, muito obrigado. Aplausos 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 Legenda Adriana Zanotto 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 Legenda Adriana Zanotto